É hit que fala né, é mais uma, o Breno Cariget Tá reclamando demais, e eu tô ficando excitado Só presto atenção, nessa boquinha perfeita Vamos resolver essa briga no colchão Lá você pode me xingar, poder tá liberado Me injudiar e desfrutar todo esse ódio acumulado Raimo, raimo, é muita raiva misturada com amor Raimo, raimo, vamos pro quadro pura raiva com amor Raimo, raimo, é muita raiva misturada com amor Raimo, raimo, vamos pro quadro pura raiva com amor O início é com um beijo no pescoço e a fera se acabou Tá reclamando demais, e eu tô ficando excitado Só presto atenção, nessa boquinha perfeita Vamos resolver essa briga no colchão Lá você pode me xingar, poder tá liberado Me injudiar e desfrutar todo esse ódio acumulado Raimo, raimo, é muita raiva misturada com amor Raimo, raimo, vamos pro quadro pura raiva com amor Raimo, raimo, é muita raiva misturada com amor Raimo, 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 vamos pro quadro pura raiva com amor Raimo, raimo, é muita raiva misturada com amor Raimo, raimo, vamos pro quadro pura raiva com amor Iniciei com um beijo no pescoço e a fera se acabou Tinha tudo pra dar certo Mas deu tudo errado com amor Não conspiro a favor de nós dois Até que eu tentei não te ligar Até que eu tentei não chorar Mas foi por água abaixo Afundei em um poço sem fim Inseguro demais foi perceber que eu Naquele momento era só seu Mas foi tudo diferente Já não tinha mais a gente Tive que te superar Tive que te deixe ir Tive que aceitar de vez o nosso fim Tive que te superar Tive que te deixar ir Tive que aceitar de vez o nosso fim Mas anota aí Quem sabe um dia a gente volte a ser feliz Até que eu tentei não te ligar Até que eu tentei não chorar Mas foi por água abaixo Mas foi por água abaixo Afundei em um poço sem fim Inseguro demais foi perceber que eu Naquele momento era só seu Mas foi tudo diferente Já não tinha mais a gente Tive que te superar Tive que te deixar ir Tive que aceitar de vez o nosso fim Tive que te superar Tive que te deixar ir Tive que aceitar de vez o nosso fim Mas anota aí Quem sabe um dia a gente volte a ser feliz Sofre comigo aí, bebê Com outra pessoa Com outra pessoa Outra vítima Nisso você é especialista Vai enganar Vai enganar ele como me enganou Eu já comi o pão que você amassou A males que vem para o bem Você me fez um favor Foi livramento foi Foi livramento foi Foi livramento foi A melhor coisa que você já fez por mim Foi desistir de nós dois Foi livramento foi Foi livramento foi Foi livramento foi Foi livramento foi A melhor coisa que você já fez por mim Foi desistir de nós dois Sofre comigo aí, bebê Isso é pré-carizão Vai enganar ele como me enganou Eu já comi o pão que você amassou A males que vem para o bem Você me fez um favor Foi livramento foi Foi livramento foi A melhor coisa que você já fez por mim Foi desistir de nós dois Foi livramento foi Foi livramento foi A melhor coisa que você já fez por mim Foi desistir de nós dois Foi livramento foi Foi livramento A melhor coisa que você já fez por mim Foi desistir Desistir de nós dois A melhor coisa que você já fez por mim A melhor coisa que você já fez por mim Foi desistir de nós dois Foi livramento foi Eu tô morrendo de saudade Aonde você se encontrar Me diz aí o endereço Estou morrendo de saudade do seu beijo Meu coração Tá machucado E só você pra juntar os pedaços Me diz aí Aonde você se encontrar Amor Volta por favor Volta por favor Eu tô morrendo de saudade Vem completar sua metade Amor Volta por favor Volta por favor Estou te implorando Viver sem você é o pior castigo Aonde você se encontrar Me diz aí o endereço Estou morrendo de saudade do seu beijo Meu coração Meu coração Tá machucado E só você pra juntar os pedaços Me diz aí Aonde você se encontrar Amor Volta por favor Volta por favor Eu tô morrendo de saudade Vem completar sua metade Vem completar sua metade Amor Volta por favor Volta por favor Estou te implorando Viver sem você é o pior castigo Sofre comigo aí bebê É mais uma do Breno Carigé Bebê Deixa eu ser seu crush Deixa O seu bom é magia Deixa me ver Tá comentando com as amigas que tá apaixonada Mas tá com medo de que eu seja a pessoa errada Sei que não temos nada sério Só mensagem no WhatsApp Digo um dia e te quero outra vez Quero fazer parte da sua vida Abri a porta Deixa eu entrar Só mensagens de uma noite de amor Não vai rolar Deixa eu ser seu crush O seu boy magia Quero ser seu contatinho dentro de casa todo dia Deixa eu ser seu crush O seu boy magia Quero ser seu contatinho dentro de casa todo dia Deixa eu ser seu crush Tá comentando com as amigas que tá apaixonada Mas tá com medo de que eu seja a pessoa errada Sei que não temos nada sério Só mensagem no WhatsApp Digo um dia e te quero outra vez Quero fazer parte da sua vida Abrir a porta Deixa eu entrar Só mensagens de uma noite de amor Não vai rolar Aí tá Deixa eu ser seu crush O seu boy magia Quero ser seu contatinho dentro de casa todo dia Deixa eu ser seu crush O seu boy magia Quero ser seu contatinho dentro de casa todo dia Deixa eu ser seu crush Deixa eu ser seu crush Eu tô virado já faz uns 10 dias Deixei até cortarem a energia Me abriguei no boteco lá da esquina Torrei o resto da grana que eu tinha Tá tudo dando errado Tá tudo errado mas eu tô vivendo É complicado tô me acordar bebendo Eu sei que álcool nunca foi investimento Mas é por causa dela que eu tô sofrendo Eu vou beber pra me livrar desse amor Se não livrar acho que vou bater tambor Em três dias trago ela de volta Se o álcool não resolver sei que ela vai bater na minha porta Eu vou beber pra me livrar desse amor Se não livrar acho que vou bater tambor Em três dias trago ela de volta Se o álcool não resolver sei que ela vai bater na minha porta Tá tudo dando errado mas eu tô vivendo É complicado tô me acordar bebendo Eu sei que álcool nunca foi investimento Mas é por causa dela que eu tô sofrendo Eu vou beber pra me livrar desse amor Se não livrar acho que vou bater tambor Em três dias trago ela de volta Se o álcool não resolver sei que ela vai bater na minha porta Eu vou beber pra me livrar desse amor Se não livrar acho que vou bater tambor Em três dias trago ela de volta Se o álcool não resolver sei que ela vai bater na minha porta Se o álcool não resolver sei que ela vai bater na minha porta Perimbal Produções A produtora do sucesso Alô Boa Aventura Treze chamadas perdidas Será que a minha mãe é o amor da minha vida Voltando do trabalho cansado Peguei um metrozinho lotado Foi amor à primeira vista Quando ela parou do meu lar Quando ela parou do meu lar Sem timidez puxei o papo Pedi o número e o ID do Instagram Falei pra ela que eu já era fã Quando eu cheguei em casa Olhei seu nome na minha lista Vi treze chamadas perdidas Era o meu amor Meu amorzinho de metrô Quando eu cheguei em casa Olhei seu nome na minha lista Vi treze chamadas perdidas Era o meu amor Meu amorzinho de metrô Sofri comigo aí, bebê Breno Carigé Id divulgações.com.br Pedi o número e o ID do Instagram Falei pra ela que eu já era fã Quando eu cheguei em casa Olhei seu nome na minha lista Vi treze chamadas perdidas Era o meu amor Meu amorzinho de metrô Quando eu cheguei em casa Olhei seu nome na minha lista Vi treze chamadas perdidas Era o meu amor Meu amorzinho de metrô Perimbau Produções A produtora do Sucesso A louva aventura Breno Carigé Olha, eu estudando cada vez no seu Com os detalhes que ele não percebeu Tô me adaptando na sua vida Não vou mentir Nunca pensei em caso sério Mas se for sério Esse nosso caso Juro não foi falta de amor É que o meu coração sempre andou largado Você chegou e arrumou meu coração Tem como te esquecer? Tem não Tem como te esquecer? Tem não Você chegou e arrumou meu coração Tem como te esquecer? Tem não Tem como te esquecer? Tem não TCC Tem como te esquecer? TCC 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 Não vou mentir, nunca pensei em caso sério Mas se for sério, esse nosso caso Juro não foi falta de amor É que o meu coração sempre andou largado Você chegou e arrumou meu coração Tem como te esquecer, tem não Você chegou e arrumou meu coração Tem como te esquecer, tem não Você chegou e arrumou meu coração Tem como te esquecer, tem não Tem como te esquecer, tem não Você chegou e arrumou meu coração Tem como te esquecer, tem não Tem como te esquecer, tem não Breno Carigé, sou o meu chão Breno Carigé, repertório novo Berimbal Produções, a produtora do sucesso Tantas brigas, tantos erros Desacertos, tem segredo Eu tentei te perdoar Mas você não quis mudar Eu fico admirando como você mente Tão discretamente Acha que me engana, mas eu tô ciente Que é só por prazer Você não pensa mais na gente Eu já me decidi, eu vou te falar O melhor pra gente agora é terminar Você não tem mais jeito Eu amei por dois e você só amou a si mesmo Já me decidi, eu vou te falar O melhor pra gente agora é terminar Você não tem mais jeito Eu amei por dois e você só amou a si mesmo Tantas brigas, tantos erros Desacertos Em segredos Eu tentei te perdoar Mas você não quis mudar Eu fico admirado quando você mente Tão discretamente Acha que me engana, mas eu tô ciente Que é só por prazer Você não pensa mais na gente Você não pensa mais na gente Eu já me decidi, eu vou te falar O melhor pra gente agora é terminar Você não tem mais jeito Eu amei por dois e você só amou a si mesmo Eu já me decidi, eu vou te falar O melhor pra gente agora é terminar Você não tem mais jeito Eu amei por dois e você só amou a si mesmo Você não tem mais jeito Eu amei por dois e você só amou a si mesmo Você não tem mais jeito Eu não tem mais jeito Eu amei por dois e você só amou a si mesmo Eu amei por dois e você só amei por dois e você só amou a si mesmo Eu tô meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Coitado desse coração Brino Carichete Berimbal Produções A produtora que é sucesso IT Divulgações ponto com ponto BR É levando fora e partindo pra outro Vou levando a vida se tão meio louco Tô tentando achar alguém bem parecido Que se encaixe perfeitamente comigo Tá difícil de encontrar esse ser humaninho Que me dê abrigo e que me dê carinho É cada enrascada Que eu tô me metendo Mas vou lá pra frente Uma hora eu aprendo A me livrar dos golpes Meu Deus Me diz como é que pode O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Coitado desse coração O meu coração virou saco De pancada não Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não Coitado desse coração Cansa de apanhar não Cansa de apanhar não E o meu Tô pensando no apartamento Pensando em te pedir em casamento Mas essa sua insegurança não me deixa chegar perto do seu coração Nem te deixa decidir Se você quer ou não E fica aí se perguntando o tempo todo Por que de você não abro mão Sabe por quê Eu insisto tanto, tanto, tanto É porque eu te amo E ficar sem você não faz parte do plano Sabe por quê Eu insisto tanto, tanto, tanto É porque eu te amo E ficar sem você não faz parte do plano Brino Carigé Ficar sem você não faz parte do plano não, bebê Tô pensando no apartamento Pensando em te pedir em casamento Mas essa sua insegurança não te deixa chegar perto do seu coração Nem te deixa decidir Se você quer ou não E fica aí se perguntando o tempo todo Por que de você não abro mão Sabe por que de você não abro mão Eu insisto tanto, tanto, tanto É porque eu te amo É porque eu te amo E ficar sem você não faz parte do plano E ficar sem você não faz parte do plano E ficar sem você não faz parte do plano Tanto, 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 tanto É porque eu te amo É porque eu te amo É porque eu te amo E ficar sem você não faz parte do plano Perimbal Produções Perimbal Produções A produtora do sucesso Perimbal Produções E ficar sem você não faz parte do plano Foi assim, sem clima, sem beijo Não teve pretexto, fui eu quem escolhi O nosso fim, sei que foi um erro Mas não teve jeito, não era pra mim O mais clichê, desde o momento que te conheci Era a pessoa perfeita pra mim Mas meu conto de fadas não tem final feliz Era pra ser você Mas o meu coração não quis saber E era pra ser você Me desculpe por eu não te escolher Era pra ser você Mas o meu coração não quis saber E era pra ser você Me desculpe por eu não te escolher Não é que eu não sinta nada por você É que senti demais por alguém que me fez ver O mais clichê, desde o momento que te conheci Era a pessoa perfeita pra mim Mas meu conto de fadas não tem final feliz Era pra ser você Mas o meu coração não quis saber E era pra ser você Me desculpe por eu não te escolher E era pra ser você Mas o meu coração não quis saber E era pra ser você Me desculpe por eu não te escolher Não é que eu não sinta nada por você É que senti demais por alguém que me fez sofrer Não é que eu não sinta nada por você Não é que eu não sinta nada por você É que senti demais por alguém que me fez sofrer Experimenta me pedir desculpas Pelo menos uma vez Não te custa nada Pode confiar Você sabe que eu tô certo Mas não quer admitir Desse jeito não vai dar Eu vou ter que sair da relação Por que não tá dando certo ou não Ou você muda de postura pra assumir a relação Ou vou embora da sua vida Sem te dar satisfação Escuta Eu já tentei de tudo Mas você não muda Ou você muda de postura Pra assumir a relação Ou vou embora da sua vida Sem te dar satisfação Escuta Escuta Eu já tentei de tudo Mas você não muda Experimenta me pedir desculpas Pelo menos uma vez Não te custa nada Não te custa nada Pode confiar Você sabe que eu tô certo Mas não quer admitir Desse jeito não vai dar Eu vou ter que sair da relação Por que não tá dando certo ou não Ou você muda de postura pra assumir a relação Ou vou embora da sua vida Sem te dar satisfação Escuta Escuta Eu já tentei de tudo Mas você não muda Ou você muda de postura Pra assumir a relação Ou vou embora da sua vida Sem te dar satisfação Escuta 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 Eu já tentei de tudo Mas você não muda Mas você não muda Eu que pensava em você Todos os dias Escuta Você se enganou, agora eu tô rindo por dentro Você tá achando que sou trouxa, e eu ia sair sofrendo Desculpa te avisar, que já coloquei outra em seu lugar Eu que pensava em você, todos os dias Agora aqui dentro parece uma casa vazia Falta o sentimento, você não sabe o que é amor Agora você me escuta, faz esse favor Você tá achando que sou trouxa, que pode brincar com os meus sentimentos Você se enganou, agora eu tô rindo por dentro Você tá achando que sou trouxa, que eu ia sair sofrendo Desculpa te avisar, que já coloquei outra em seu lugar Você tá achando que sou trouxa, que pode brincar com os meus sentimentos Você se enganou, agora eu tô rindo por dentro Você tá achando que sou trouxa, que eu ia sair sofrendo Desculpa te avisar, que já coloquei outra em seu lugar Alô Lucas de Bólis de Bólió Alô Lucas de Bólió